Hoje nós vamos falar sobre o calendário eleitoral, os dias determinados pela Justiça Eleitoral nos quais os candidatos precisam se ajustar, os prazos, para cumprirem a regra, a norma de registro das candidaturas e também das pretensões partidárias. Tudo isso você vai acompanhar nesse vídeo e vai entender porque num período aonde mais se decide coisas a respeito das eleições, a maioria dos eleitores ignora completamente o que está acontecendo agora, por exemplo, nesse período em que os candidatos podem trocar de partido e estão decidindo quem fica com quem. Acompanhe os detalhes no vídeo sobre a corrida eleitoral. Aqui eu vou mostrar para vocês como o calendário eleitoral altera o funcionamento das candidaturas e pode ser crucial para a finalização do processo eleitoral. E muita coisa desse calendário eleitoral a população não participa diretamente, porque inclusive nem sabe do que está acontecendo. E é o objetivo desse vídeo explicar o que está acontecendo nos bastidores partidários nesse momento da campanha pré-campanha eleitoral. Aqui eu trago o o calendário do ano que vem, de janeiro a dezembro. E vou explicar aqui coisas muito importantes, começando pelo dia 1º de janeiro. Aqui, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, as pesquisas eleitorais, elas só poderão ser divulgadas, pesquisas de intenção de voto, depois que forem registradas na Justiça Eleitoral no TSE. Até agora, as pesquisas que você tenha acompanhado, inclusive algumas eu tenho analisado aqui no canal, você pode ir nos vídeos com essas análises através dos cards que aparecem nesse vídeo ou procurando na nossa playlist Análise Política. Aproveite e inscreva-se no canal porque nós estamos trazendo essas análises sempre, toda semana, diariamente, com vários vídeos explicativos sobre a campanha eleitoral. Então, o dia 1º de janeiro é importante porque a partir do dia 1º de janeiro, as pesquisas eleitorais, elas terão que ser registradas no site do TSE e ficam à disposição dos partidos que podem impugnar as pesquisas consideradas mal feitas, consideradas tendenciosas e aí o juiz vai determinar se o que foi impugnado tem legitimidade ou não, enfim, aí as pesquisas poderão ser divulgadas depois dessa análise dos partidos e da justiça eleitoral. Esse período aqui de janeiro a março do ano que vem, ele é muito importante porque é no momento em que acontecem as negociações para definição das várias chapas. E elas estão a todo vapor. Os políticos, eles estão se encontrando em encontros secretos, privados, aonde negociam a posição de cada um dentro do jogo eleitoral. Quem manda nesse processo são os dirigentes partidários que fazem pesquisas de opinião e buscam a sua conveniência partidária para dizer quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser. E é esse momento que nós estamos já vivendo, né? Agora em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aqui ó, dia 2 de abril é uma data extremamente importante, importante. Por que o 2 de abril é extremamente importante? Porque o mês de abril todo é muito importante. É o mês da janela partidária. É o último mês e o único mês em que os deputados que têm mandato, deputados federais, senadores que têm mandato, que querem concorrer no pleito, eles podem mudar de de partido. Podem fazer alguma alteração na sigla e sem sofrer nenhuma penalidade. Então, o abril, o abril da liberdade, aqueles candidatos que estão se sentindo aprisionados nos seus partidos, vão mudar. E muita muita gente vai mudar para os partidos ou a federação de partidos que tiver mais chances de ganhar. Daqui para lá, as pesquisas vão falar muito alto sobre isso, sobre a viabilidade das chapas eleitorais que disputam a majoritária. E aí governadores vão influenciar candidatos a deputados federais, o presidente influencia a decisão de deputados federais e de governadores. Dia 2 de abril é o prazo limite para o registro partidário, para a troca de partidos. E o dia 4 de maio é muito importante, não pode ser esquecido, porque dia 4 de maio fecha o calendário para a base de eleitores que vai votar no ano de 2022. 2022. Você tem até o dia 4 de maio, a justiça eleitoral vai publicar aí as regras, mas se você tem qualquer pendência com a justiça eleitoral, a data limite é 4 de maio ou antes, porque no dia 4 de maio fecha o número e aí ninguém mais vai ser incluído. Nem candidatos, nem eleitores na base eleitoral. Dia 20 de junho até o dia 5 de agosto, 20 de julho a 5 de agosto, é o período em que ocorrem também as convenções partidárias. Então, veja bem, abril é o mês aonde ocorre a definição para qual partido vai quem. E aí, depois de definido isso, tem esse mês de maio, junho, julho, aí já tem que, entre o dia 20 e o dia 5 de agosto, vamos fazer uma convenção partidária para definir os candidatos. Quem é o candidato da chapa majoritária, a presidente, quem é o candidato a vice, quem é o candidato a governador, quem é o candidato a vice, os candidatos a deputados federais, estaduais e o candidato a senador. Depois disso, no dia 15 de agosto, é finalizado o processo. É a data limite para todo mundo estar devidamente registrado como candidato na justiça eleitoral. 15 de agosto está todo mundo registrado na justiça eleitoral como candidato. Daqui para lá, tem uma quantidade enorme de datas aí, de dias, tudo pode acontecer. Será que o presidente da república vai ser candidato à reeleição? Será que o Lula vai registrar a candidatura no dia 15 de agosto? O Moro, o Dória, o Pacheco, o Dávila, o Ciro. Será que a Simone Tebet vai registrar a candidatura no dia 15 de agosto? Daqui para lá, muita coisa pode acontecer e aí a gente não sabe, mas vamos acompanhar e você vai acompanhar tudo aqui neste canal. No dia 16, está liberada a propaganda eleitoral. Os partidos vão começar a poder fazer propaganda e em setembro, no meio de setembro todo, 16 de agosto, começando no 16 de agosto, depois no meio de setembro todo, é onde vai ocorrer a propaganda eleitoral propriamente dita. Isso não quer dizer que nos meses anteriores e até agora, exatamente nesse momento, em dezembro, estou gravando o vídeo agora em dezembro, a propaganda eleitoral já não esteja acontecendo. ela está acontecendo. E está acontecendo como? Bom, a propaganda eleitoral ela é feita através das redes sociais e da mídia, repercutindo informações de interesse dos candidatos. O jornalismo profissional também repercute aquilo que não é de interesse dos candidatos, favorecendo assim os seus adversários. Então, esse jogo, ele continua até setembro. Em setembro, os partidos vão poder fazer campanha na rádio, na televisão, nas redes sociais, paga inclusive. E aí, a propaganda paga pelos partidos políticos, que vão receber dinheiro para isso, do fundo partidário, que é tirado de onde? E você sabe, é tirado do grande cofre do governo. Cofre esse abastecido com os impostos que nós pagamos. Então, nós vamos pagar essa campanha eleitoral inteira, inclusive a propaganda no mês de setembro. ano. Depois, dia 2 de outubro. 2 de outubro, o dia D das eleições. É possível que a eleição seja decidida no dia 2 de outubro e seja finalizada, pelo menos na presidência. Nos estados, alguns estados vão ter segundo turno, outros também não terão. Será de turno único para vários estados brasileiros, conforme mostram as pesquisas. Mas, havendo um segundo turno, será no dia 30 de outubro. Então, vai ter aí três semaninhas de propaganda eleitoral intensa, num segundo turno, para definir de quem será o vencedor e quem vai governar o país a partir de 2023. O plebiscito está lançado. Quem vai governar? É você que decide. Como você viu aí, até o registro das candidaturas, muita coisa pode acontecer. E aquilo que parece hoje ser certo, está determinado, pode se modificar completamente. Acompanhe todos os detalhes aqui no canal. Inscreva-se para receber as notificações e deixe o seu like e os seus comentários e críticas. Um abraço e até a próxima.